CD das queridinhas de estreito, especial 2024, DJ Estrela Artes, o DJ mais conceituado no som automotivo. O DJ mais, o DJ mais, o DJ mais, o DJ mais. Um alô especial para os parceiros Fabiano Fabulosa Jorge Detona Pro projetista Estrela Arts Pedim Caixinha Escandalosa Pode Um alô especial para o Brasil Posto de Molas Carretão